Bom, vamos embora então, porque cozinhar frango defumado quente em barril é a receita perfeita para churrasco. Se você gosta de frango, pega um barril e venha comigo. Dezembro de 2022. Olha só, flores. Receba as flores que lhe dou. Olha lá, Alexandre Pato. Olha ele aí, o cachorrinho. Caralho, irmão. O Pato foi briscar o rabo do cachorro, filho. Que porra é essa, cara? Uma covardia 2V1 mesmo, isso aí. Não gosta de caralho, eles têm animal pra caralho, hein? Olha lá, olha lá. O cachorrinho todo sujo, mano. Só faz merda o dia inteiro também, né? É mais o quê? É mais o quê? Passando a congelagem. Isso aí é pra ele fazer um chazinho, né? Lançar um chazinho pra nós. Vocês mudaram de casa ou... É a mesma casa, só que sem neve. Acho que é a mesma casa, só que sem neve, né? Pegou o frango. O chalé. Beleza. Ó, o gato. Pô, bonita casa, hein, mano? Bonita mesmo, mano. Ó, o cachorro fazendo merda com o ganso. É porque, infelizmente... Pra viver hoje tem que ter internet, né? Eu, particularmente, falando, né? Computador. Essa galera não precisa, né? Mas pra mim tem que ter. A casa... Pô, olha isso. Bonita, mano. Tu acha que não chega lá? Pô, Dequim. Do jeito que a gente usa, não, porra. Porra, caralho. Mas tu também, hein? Porra, vou te falar, hein, cachorro. Então é uma praga, hein? Porra, zaralento pra caralho. Sossega, porra. Dá uma sossegada, paizinho. Tá puto com alguma coisa. Acho que é algum mosquito, mano. Vou botar nas patinhas. Toma. Porra, é frango. É frango, hein? Vou te contar uma história, viu? É frango pra caralho, cara. Não é só ela e o marido, cara? Às vezes ela vai fazer uma frangaiada pra vizinhança, né? Pô, vários ângulos de câmera, tá? Muito maneiro. Cara, no fim das contas eu queria entender qual que é a desse canal, tá ligado? É uma empresa que chegou pra eles e contratou eles pra fazer o bagulho? É uma empresa que repassa o dinheiro pra eles? O vídeo é todo deles? É o filho que faz? Tá com essa parada? Como é que é essa porra, mano? Tipo, será que eles ganham alguma coisa? É o Alan Jesus que faz. É o Alan Jesus. Ó. Carrinho do nosso conservações próximo, hein? Pô, olha lá. Olha aí. Olha só. Olha que lugar bonito, mano. Sério. É porque é muito diferente, tipo assim, da gente, né? Tipo, nosso país, de tudo. Mas é bonito pra caralho, pô. Eles vivem num wallpaper de Windows. De noite deve ser assustador, tá? Às vezes não, também. Às vezes virando a esquina aí já tá no centro, já. Foda. Tranquilidade no olhar de quem sabe que nunca vai ser assado. Ah, eu tô tranquilo. Diferentemente desses galos e galinhas. Tem algum galo com insônia aí, mané, tá ligado? Demora pra dormir, demora pra acordar, aí fica cantando de tarde. Olha lá ele, olha lá ele. Ele não vai parar, ó. Olha lá. É o galo doido, filho. Ele quer empurrar o gato pra fora, ó. O gato tá tranquilão, ó. Porra, hein? Botar um pouquinho de sal, só pra dar o tom. Pode colocar... Pode colocar bastante sal. Pode... Pode chegar no sal, galera. Tá pouco, tá pouco. Pode... Caralho, minha senhora. A pressão deve vir lá na casa do caralho, hein? Porra. Sal a gosto. Brum. E vem. Tirou da panela já. Deixou só essa salmoura suar, fazer uma... É? Vai jogar essa água temperada ali. E vai só dar um susto. Olha o merdeirinho aí. Ele quer, obviamente, um pedaço do frango, né? Ah, claro. Olha lá. Só vai dar um susto só. Colocou o frango lá pra curtir. Ó. Ela bota a mão dentro da água fervendo. Foda-se. Ó. Deixa lá. É um banho de sal grosso, né? E deixa. E deixa lá. Vai ficar... Vai ficar... Fica aí a base de uma semana. Nevou, família. Nevou. Esse é o favor que eu nevou. Ó. Melhorou muito, tá? Esse velho não cortava os tocos de madeira na porrada? Agora ele tá com o cortador. E agora ela vem. Tirou a abóbora. Tirou a tampa. E olha como é que tá o frango, ó. Exatamente a mesma coisa. Exatamente igual, tá? Só que agora muito salgado. E... Molhado também. Ó. Teve que trocar a máquina, tá? Aquela máquina tava meio merda, tu viu? Trocou a máquina. Pô, mó trabalhão pra cortar só isso, pai. Ah, tá. Ele quer a serragem. Desculpa, desculpa. Ele só quer a serragem, mano. Então... Então foi... Deu certo. Então deu certo. Caralho, bonito, né, mano? Olha como é que é a... Né? A natureza. A receita de frango salgado com serragem. Recheio de serragem. Ah, é pra botar no tanque, pô. Ó. Ele vai colocar menos serragem aí do que ela colocou de sal na panela. Pega de mão. Ó. E ela vem. O cachorrinho ali não para. E é um vira-lata com pitbull, né? Ele tem cara de pitbull, pô. Mas ele tem o corpo de um corgue. Um vira-latinha. Bonito. Mano, o maior estrutura, mano, que eles têm. Pitbull tá na pista. Pitbull treinado. Fascinado e capacitado. Olha lá o frango. Olha o frango chegar. Uf, uf. Cebola. Pô, ainda não falei um cebola esse ano, tá? Espero que em breve eu fale no Masterchef. E haja madeira, hein? Madeira, filho. Graças a Deus. Ó, o cachorrinho, o cachorrinho. Ó, ó. Cara, porra. Ele é bonitinho pra caralho, né, mano? Parece um pitbull rebaixado, mano. Ela vai abrir a padaria, ela, tá? O cachorrinho fazendo merda. E agora eles vão colocar lá dentro o torneio. Mas cozinha por igual, mano? Porque, tipo assim... Porque, tipo assim, o frango de baixo vai ficar pronto antes do frango de cima. Trouxe o processo? Ah! Agora ele fechou o tambor, pô. Tamborzão. A maçã congelou. Ele vai defumar? Eu entendi, mas... Não vai cozinhar ao mesmo tempo que defumando? Ele tá botando isso aí em cima que é pro frango... Um fujir, né? E aí o famoso chazinho, né? É o ambário chazinho dele. Ele gosta muito. Vai tirando essa partezinha preta, né? Ah, ele vai tirando a... Ah, ele puxa pela parte preta a casca, né? Olha que bonito, cara. O que é essa porra? Pimenta dedo de moça? Mini manga? Mini manga? Chá de mini manga? Água. Olha o cachorrinho doidinho pra zaralhar, ó. Não, não joga não, pô. Bota na boquinha dele, cara. Vai jogando na lama pro cachorro comer, porra. Ih! Chazinha dele. Vai. Pula, pai. Boa! Pô, mano. Também fuderam a vida do cachorro aí, cara. Sabendo que o cachorro é... Rebaixadinho. Colocar nessa altura, pô. Caralho. Acho que é pra não subir a neve, né? Também. Tem essa. Pode ser isso. Pô, o nininho aqui, ele não sobe não. O pequenininho, o... O... O salsichinha, né? Que ele não é salsicha. Ele é vira-lata. Ele não pula não, mano. Não pula não. Se ele pular na cama, ele tem que tomar um impulso do caralho. Que ele não pula não, né? Ó. Tirou o frango. Deu merda, hein? Deu merda federal. Ah, ele ficou bonito pra caralho. Caralho, ficou bonito pra caralho. Um frango, filhão. Caralho. Dá um talho nessa pele aí, meu pai. Pra ver como é que tá. Caralho, se a padaria lá de casa descobre isso aí e fica rica. Faz uns frangos michuruca do caralho. E eu ainda pago, compro. E é bom. É bom pra caralho. Ó. Porra, se o pai de família lá, o cara do Cazaquistão lá, que a gente vê com a filha, descobre a casa desses velhos aí, hein? Ele come a porra toda. Ele sai comendo a porra toda. Porra, aguéi legal agora, hein? Ó, ó o peito. Qual que é dessa velha, mané? Ela tem o dedo sem sensibilidade? Como é que é? Ela perdeu a sensibilidade? Caralho, ela bota a mão na água fervida, bota a mão no frango quente. E acabou, ainda nem mostrou comendo, mané. Caralho, que esculacho. E aí, ó o peito. 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 E aí, ó o peito.